Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou falar um pouquinho do Demônio de Frankfurt, meu novo livro que tá em pré-venda aí. Vou fazer uma leitura aqui, um começo de leitura para vocês verem se vocês gostam do livro. Se gostarem, o link tá aí embaixo, tá bom? É um livro que eu fiz durante cinco anos, um novo romance, e tem ilustrações do Lourenço Mutarelli, fora que tem participação de vários autores aí que a gente convidou também para fazerem ilustrações exclusivas, tá bom? Então vou fazer essa leitura aqui, espero que vocês curtam, e o link tá abaixo ainda, ainda está em pré-venda, tá custando 45 reais, beleza? E chega aí na sua casa, espero que você goste do livro. Repetidas vezes, eu vou continuar a fazer coisas como se nunca acabasse. Vou fazer um café, vou ao banco, tenho que abrir o e-mail, tenho que fazer aquela capa, esquentar a comida, terminar o capítulo do livro atrasado, pintar no quarto pra poder aproveitar o sol, o livro atrasado vem primeiro, a chaleira está gritando, o gato precisa de ração, Francisco vem hoje trazer roupas para lavar, repetidas vezes limpar a casa e depois de fazer a comida, ir ao banco, imprimir o boleto, me preparar para o fim de tudo, organizar a agenda, responder sobre a palestra, minha imensa obrigação adulta, meu nanquinha acabando, tenho que ir na loja, um café no meio do caminho, a chaleira grita, imprimir a passagem para a feira de literatura, tenho que fingir que não estou escutando eles baterem na porta, tenho que perceber se eles foram embora. O celular grita, mais uma caixa do Sedex, mais uma que eu vou pôr na estante e nunca abrir, eu não pedi, eu não sei o que tem dentro, eu não quero saber, não quero lidar com isso, tenho que ter a capacidade de ser adulto, vou continuar a fazer coisas, queria que alguém me amasse como um réptil, quem ganha ou quem perde na vida, a porra da chaleira, eu vou passar o café. O celular está gritando, posso terminar a capa em menos de uma hora, eu vou fumar um cigarro agora. Estou aqui nesse sol, já há algum tempo, como é bom pegar um sol assim fumando, um cigarro, meu quarto está uma zona do caralho, o Fê ainda não chegou, eu tenho que encontrar ele logo, antes que alguém venha puxar papo, que horas são, eu não arrumei o relógio para esse horário. Daqui, olha ele vindo, nossa, ele está de touca, num calor desse do caralho, todo, um calor do caralho desse todo, é maluco. O abençoado, me dá um cheiro aqui? Ah, querido, essas gírias suas são foda. Esse é um trecho do romance, que conta essa amizade entre dois autores que foram para a Frankfurt, tá bom? E no mais vocês vão ver no livro, espero que vocês curtam. Grande abraço, deixe seus comentários aí no canal e tamo junto.